Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Comemorando aí o dia do Star Wars 4 de maio, trago pra vocês uma sugestão de jogo que esteve em promoção aí durante os últimos dias na Xbox Live, que é o Star Wars Racer Episode 1. Esse jogo aqui já foi de Playstation, ITC4, PC e agora ganhou uma pequena remasterização para as plataformas atuais. Vamos lá conferir como é que ficou o jogo. Logo de cara a gente tem os modos torneio, freeplay, time attack, modo de dois jogadores com tela dividida e também mudança de idioma. Infelizmente o jogo não está em português, mas não vai atrapalhar nada a sua diversão. O jogo é praticamente idêntico em questões de conteúdo das versões anteriores. Muda mesmo é a parte gráfica, foi remasterizado para 1080p para a gente poder curtir nas nossas televisões atuais. A gente tem diversos players para a gente jogar, todo mundo geralmente escolhe o Anakin, que é o padrão, é o cara mais balanceado do jogo para a gente correr. Você vê que até os modelos das texturas são antigos. Vamos começar aqui o nosso torneio pela primeira pista Tatooine. Antes de começar a corrida a gente pode inspecionar o veículo, fazer upgrades, comprar partes, ir no ferro velho, comprar robôs de pitch e também a gente pode trocar o nosso veículo. Configuração de controle a gente pode mudar para o atual ou deixar no estilo clássico. Estilo clássico você não corre com os gatilhos, corre com outros botões. Tem uma introduçãozinha sempre antes de cada corrida, mantendo o estilo original do jogo. Vamos lá. Esse jogo aqui eu joguei muito na versão de 3-3-4. Teve uma remasterização, um remake para o Playstation 2 chamado Star Wars Racer Revenge. É claro que não apresentava o mesmo conteúdo, né? Mas a fórmula era a mesma, era uma nova engine. E eu gostei bastante na época. Celebrando esse dia do Star Wars, a gente tem além da franquia de filmes, uma franquia imensa de jogos. Muitos deles saíram primeiro no PC do que nos consoles, mas foram convertidos mais tarde. A Aspyr Media, ela que é a detentora dos direitos de publicação dos jogos Star Wars, ela tem feito essas remasterizações para manter os jogos aí vida longa durante muito tempo. Eu trouxe aqui recentemente o Star Wars Republic Commando, que é um jogo do Xbox clássico. E aquela geração também tinha jogos espetaculares da franquia. Quem não se lembra aí do Revenge of City, Dark Forces. Próprio Knights of World Republic 1 e 2, Xbox original. Eu lembro desses porque, primeiro, porque estiveram à venda recentemente. Segundo, porque na ocasião a gente jogava eles por CD, né? Que não se lembra aí que também vinham CDs nas revistas de videogame, as revistas de PC. A gente instalava as demos ou comprava o jogo completo na banca. Era uma forma de tornar esses jogos assim mais acessíveis, né? Hoje, com o Steam, a loja do Xbox, a loja do Playstation e também a Nintendo lá, que é o eShop, as coisas ficam bem mais fáceis. O jogo roda 60 frames, tranquilo, suave na nave. Como originalmente deveria ter sido desenvolvido, né? A versão original é a 30. E o intuito desse jogo é correr. Você tem aqui essa visãozinha de trás, né? Pra ver qualquer inimigo. Você tem umas provocações. Esse jogo aqui é 1000G fácil, tá? No Xbox. Quando eu falo 1000G fácil, os caras brigam comigo, tá? Esse jogo aqui é 1000G. Demora algumas horas, demora. Porque você tem que fazer todos os torneios, ficar em primeiro lugar. É fazer upgrade nos carros e coisas do tipo. Mas, pra quem gosta de GameScore e Star Wars, acho que é um casamento perfeito. Além do que, vamos ser sinceros, se você pegar algum amigo pra jogar, seu filho, sua filha, sua esposa, em tela dividida fica muito mais da hora. A sensação de velocidade, ela é muito boa, cara. Nesse jogo aqui, você pode utilizar o turbo também, pra deixar o seu veículo mais rápido. Porém, você começa a forçar os motores e eles podem quebrar no meio do caminho. Inclusive, na onda de disputa, né? Com outros competidores, eles podem querer te jogar pra fora da pista. Não há itens que você joga pelo caminho, então é só, basicamente, correr. Olha quantas coquichinhas surgindo. Olha que bacana, né? É um novo recorde! Um novo recorde! Mais uma na tela. Aê, boa! Vamos pra segunda pista, que fica em Moon Gaza. Vamos lá, galera! 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 As primeiras pistas, elas não são muito difíceis, então, é normal que você saia na frente e fique aí no pódio durante muito tempo. Mas, conforme você vai avançando nos torneios, vão surgindo pistas com curvas mais, assim, acentuadas. Você pode usar aí os botões, o L e o R, pra poder fazer as curvas também. Dá uma ajudinha aí nas manobras. Enfim, cara, eu acho que nesse jogo aqui só faltou mesmo é o modo online. Se ele estivesse remasterizado e colocado no modo online, ia ficar da hora. Tem jogos do Star Wars em desenvolvimento, né? O Jedi Fallen Order 2, pela Respawn Entertainment. E tem alguns projetos aí que a gente não sabe, né? Que não estão públicos, mas que devem ser revelados ainda esse ano. Star Wars também tem diversos jogos LEGO, né? A galera viu aí as últimas promoções do canal, focadas em jogos dessa franquia LEGO, que hoje é da Warner. E o universo é bastante expandido por lá. Mais uma! É um novo recorde lap. Opa, a Kokichi é sempre bacana. Abriu um novo veículo e também um novo piloto. Correr mais uma aqui? Vamos em Ando Prime. Vamos lá. Essa pista aqui já é um pouco mais difícil. Ela tem umas curvas bem estranhas. Também porque... Se você não pegar os atalhos certos, você acaba ficando pra trás. Esse daqui, eu acho, se eu não me engano, esse Star Wars é uma conversão direta com o port do PC. Ele é uma remancelização da versão PC. Aí, soltei o turbinho ali. Veio mais uma copista. Você segura pra cima e aperta o alvo. Só não pode forçar muito os motores. Essa água aqui é muito estranha, né? É Ray Tracing. Opa! Mais uma copista. Cidade da Luz. Aí sim. Pela que quiser ver mais jogos de Star Wars no canal, também aí pode deixar os comentários no vídeo que eu acabo trazendo pra vocês, né? Fica como curiosidade apenas porque, novidade mesmo, a gente tem esse, o Republic Commando e o Jedi Fallen Order, que foi o último a ser lançado. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Aí, chegamos. Olha que essa pista é bem maior do que as outras. Olha lá, olha lá. Vai superaquecendo e ele vai avisando. Ali do lado esquerdo da tela tem as duas partes das turbinas. O mais legal desse jogo, quando foi lançado, é jogar com os amigos. Como eu disse também, há também os jogos da Forkia Lego, que eles têm multijogador local. Recomendo demais, se você quiser uma experiência aí no universo de Star Wars que conta as histórias dos filmes. O Lego faz isso muito bem, de uma maneira bem divertida. Aqui, eu tô esparregando aqui. Passei. Pronto. Olha lá, o dano, ele é permanente. Ele fica até a sua nave ser recuperada. Vou pegar um atalhozinho aqui de novo. Uma volta. Ele é um jogo que pode ser jogado em qualquer versão da Xbox. Fetch, o Slim, o One X ou o Sirius SX. Ele tá otimizado pro One X, né? É o último update dele. Não roda 120 frames. Ele roda 60. Mas, mesmo assim, é um jogo que dá uma sensação ótima de velocidade. Eu gostaria muito que eles portassem o Racer Revenge de Playstation 2. Acho que seria aí uma adição muito boa à biblioteca pros fãs da saga. Eu acho muito louco em Guerra das Estrelas. Além do conceito de história entre família também, né? E o lance dos Jedi, a força e tudo mais. As batalhas. Eu acho ali que as batalhas, né? As disputas. São muito boas. As brigas com sabres de luz ali, eu acho que é uma das coisas mais essenciais dos jogos e dos filmes. Terminando aqui, no setor final, Jogê. E aí, mais um veículo, mais um piloto. E assim você vai desbloqueando as conquistas numa boa. Bom, galera, esse aí foi o Star Wars Episódio 1 Racer. Disponível pra Xbox One, Playstation, Nintendo Switch e também pra PC. Se você curte jogos de corrida, e se você é fã de Star Wars, é uma boa adição à sua biblioteca e vale a pena você jogar, tá bom? Se você curtiu o vídeo, deixa um likezão na massa, se inscreve no canal pra acompanhar sempre o nosso conteúdo. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Compartilhe com seus amigos e grupo de WhatsApp, Discord, Facebook, Twitter, diversas redes sociais. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.